A polícia espanhola prendeu nove pessoas nesta quarta-feira, oito espanhóis e um turco. Eles são acusados de envolvimento com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. O partido é considerado uma organização terrorista pela União Europeia desde junho de 2011. O PKK opera principalmente na Turquia e na Síria. Segundo o Ministério do Interior, os detidos eram parte de uma estrutura com ramificações em vários países da Europa, cujo objetivo era facilitar a integração dos indivíduos na unidade armada da organização. As prisões ocorreram em Madri, Valência e Bilbao. Os presos vão ser indiciados pelos crimes de pertencer a uma organização criminosa e de colaborar com uma organização terrorista.